Reativada em maio deste ano, a Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal de Osasco é um órgão que acolhe e recebe mulheres vítimas de violência doméstica. A Procuradora da Mulher, a vereadora Ana Paula Rossi, apresentou o balanço dos atendimentos realizados nesses sete meses de funcionamento. Vamos conferir. O Questão de Ordem visita hoje o gabinete da vereadora Ana Paula Rossi, que gentilmente nos ofereceu um delicioso cafezinho junto com a sua equipe. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereadora, por nos receber e por nos oferecer esse delicioso café. É um prazer recebê-los aqui em meu gabinete. Qual é o número, o que você pode apresentar para a gente de balanço de atendimentos que você tem recebido aqui através da Procuradoria da Mulher? Então, na verdade, através da Procuradoria, a gente observa uma situação que eu, quando fui a Secretária de Assistência Social aqui no município de Osasco, foi o período que nós inauguramos o Centro de Referência da Mulher Vítima de Violência. E eu observo a mesma dinâmica hoje na Procuradoria Especial da Mulher Vítima de Violência aqui na Câmara. Ainda existe, nós temos que avançar muito ainda. É muito importante esse trabalho como a gente está aqui agora tratando dessa questão. Isso é fundamental, porque ainda existe muito preconceito, ainda existe muito temor. Então, o que eu observo aqui, a gente recebe e tem uma linha direta para esse atendimento e a gente observa que as pessoas ligam, fazem um agendamento e aqui a ordem aqui dentro do gabinete é priorizar esse atendimento. Então, quando possível, já atendo no mesmo dia, se a pessoa tiver a possibilidade de vir até a Câmara no mesmo dia. E o que a gente tem observado é que diversos agendamentos acontecem, mas poucos, eles acontecem só como agendamento, não como atendimento. Na agenda, quando chega o horário da pessoa ser atendida, ela não comparece e não entra mais em contato. Então, mas aqui o pessoal até estava estranhando, falou, poxa, a pessoa ligou, estava tão, né, e queria agendar de qualquer jeito, agendou e não veio. Mas essa dinâmica eu conheço bem, né, acontecia isso com muita frequência lá no centro de referência. Ainda acontece, eu conversei com a Paulette, que é a coordenadora do centro de referência da mulher vítima de violência, e ela disse que isso ainda, infelizmente, é muito comum. E também lá, ela já observa, como já está atuando há muitos anos, ela já observa, assim, uma outra situação. Liga, marca, não comparece, liga numa segunda vez, infelizmente, no fim, acaba comparecendo, às vezes porque, de fato, foi vítima de uma violência, está machucada, tem que ter feito um boletim de ocorrência, né, outros encaminhamentos. Então, essa é a nossa realidade. Aqui nós já fizemos alguns atendimentos, né, isso é sigiloso, lógico. E o que a Câmara faz, o que a gente faz aqui pela Procuradoria Especial da Mulher? A gente encaminha ao centro de referência da mulher vítima de violência, né, Inclusive, pessoalmente, eu já estive lá acompanhando um desses atendimentos e faço acompanhamento depois, para ver como que está, né, tem também, acho muito importante destacar aqui, a ação da Defensoria Pública. Os defensores vão até o centro de referência da mulher vítima de violência para fazer esse atendimento jurídico. Então, é muito, essa parceria, né, como eu disse, quando foi o vereador Ribamar, nosso presidente, retornou com esse atendimento da Procuradoria, foi o que eu expliquei. É mais uma porta de entrada, é mais um apoio a essa mulher, a essa família vítima de violência. Vereadora, para finalizar esse nosso bate-papo, ao que se deve essa timidez da mulher não comparecer aqui num agendamento? É, eu acho que não tem um fator específico. Eu considero vários fatores. Eu creio que o primeiro, eu já tive essa experiência muito próxima a mim, e a pessoa falava, não, eu vou fazer um boletim de ocorrência. E na época nem existia a Lei Maria da Penha. E aí falava assim, ah, mas eu conversei, hoje ele estava tão bem, ele me pediu perdão. Então, isso interfere muito nessa situação, porque a gente observa que essas mulheres, boa parte delas, dessas mulheres vítimas de violência, elas não querem acabar um relacionamento, ainda tem um vínculo afetivo, mas elas querem quebrar esse ciclo vicioso da violência. Inclusive, o período que eu fui secretária de assistência social, antes mesmo da criação do Centro de Referência da Mulher Vítima de Violência, até antes de ser secretária, eu participava das reuniões do Consegue Centro, eu fazia parte do Consegue Centro, Conselho de Segurança, aqui de Osasco, e a gente tinha muita proximidade com a Delegacia da Mulher. E pela Delegacia da Mulher, através de uma parceria com a sociedade civil aqui de Osasco, com empresários, comerciantes daqui, nós conseguimos montar na Delegacia da Mulher, aqui de Osasco, naquele período, uma brinquedoteca, porque as mulheres vítimas de violência geralmente têm seus filhos, então chegando lá para o atendimento para não expor a criança a ficar acompanhando a declaração da mãe, e também um atendimento específico para os agressores, aqueles que quisessem o acompanhamento, roda de conversa, a gente foi implementado na Delegacia da Mulher um atendimento ao agressor, que é uma outra pauta que eu tenho discutido já com profissionais da própria Secretaria de Assistência, e a gente está discutindo essa pauta de retornar a esse atendimento, porque ninguém é feliz de desfazer uma família, e eu acho que vale a pena tentar, porque a gente também observava muito nesse período, que muitos dos agressores vieram de famílias onde presenciaram esse tipo de agressão também, que tiveram suas mães vítimas de violência. Então, reproduzem algo que já viveram. Então, é lógico, cada caso é um caso, mas eu acho que vale a pena investir também nessa situação de trabalhar também com o agressor. Vereadora, a mulher que é vítima de violência, ou alguém que está nos assistindo nesse momento, pode entrar em contato de que maneira com a Procuradoria Especial da Mulher aqui na Câmara Municipal? Então, essa mulher, ou então essa pessoa que queira mais orientação, quer uma informação, ela pode entrar em contato, porque a Procuradoria funciona no meu gabinete. Hoje nós temos uma linha direta de atendimento específico, especial da mulher aqui na casa, que é o 3699-9154, ou então, sala 15, no terceiro andar, aqui no prédio da Câmara Municipal de Osasco. Parabéns à Procuradora, a vereadora Ana Paula Rossi. Com certeza, seu jeito acolhedor, meigo e carinhoso de receber as mulheres permite que essas vítimas se sintam mais seguras para buscar ajuda. Se você sofre violência doméstica ou conhece alguma mulher que esteja vivendo uma situação de abuso, entre em contato com a Procuradoria Especial da Mulher aqui da Câmara de Osasco. A linha direta é esta que aparece aqui no seu vídeo. Você também pode vir à Câmara e conversar pessoalmente com a Procuradora ou suas assistentes. Então, vamos lá.